Manda em cativeiro te levaram de Sião Pusta sacerdotes pronte a noite a prisão Foi como morrer de vergonha e dor Caminhava triste um pouco forte do Senhor Ó Jerusalém, por que deixar-te de adorar? Um Deus vivo que em tantas matárias te ajudou Chora Israel, não lamento só Talvez Deus se lembre do bichinho de Japão Chora Israel Babilônia não é teu lugar Clama ao teu Deus, ele te ouvirá Inimigo te libertará Chora Israel Chora Israel Babilônia não é teu lugar Clama ao teu Deus, ele te ouvirá Inimigo te libertará Ó Jerusalém, por que deixar-te de adorar? O Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou Chora Israel Chora Israel Babilônia não é teu lugar Babilônia não é teu lugar Clama ao teu Deus, ele te ouvirá Inimigo te libertará Inimigo te libertará Inimigo te libertará Inimigo te libertará Inimigo te libertará